Uma das maiores celebrações da cultura popular do nosso país. É assim que a entoada nordestina de São Caetano vem se solidificando a cada ano. Nesta 12ª edição, realizada no último fim de semana, no Espaço Verde Chico Mendes, o evento reuniu cerca de 97 mil pessoas em seus três dias, ou quase 30 horas de programação. Além disso, foram 652 pessoas trabalhando, sendo 123 artistas. A programação artística contou com cultura raiz, repentistas, emboladores, forrozeiros e cordelistas. E também grandes shows de sucesso no momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto